Estude Vamos agora entender os traços do trovadorismo e fazer um comparativo com os exercícios que são aplicados em vestibulares para a gente ver se a gente consegue identificar as características, tá? Esse exercício aqui é do XPSEX 2014 e diz assim É correto afirmar sobre o trovadorismo que Ah, os poemas são produzidos para ser encenados Não, na verdade, eles eram feitos para ser recitados Então a gente elimina a alternativa A B As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas Não, na verdade, as cantigas de amor e amigo que possuíam essa característica de temática amorosa Enquanto escárnio e maldizer eram satíricas Então a gente já elimina a alternativa B Alternativa C Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino Vamos deixar essa questão para comentar depois Alternativa D As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada Não, na verdade, a estrutura poética dele Ela é mais simples e entendida Até mesmo pela forma que ela é recitada Em ambiente mais de natureza Aquela conversa entre a mulher desesperada por amor E a mãe e as amigas dela Alternativa E As cantigas de amor são de origem nitidamente popular Na verdade, as cantigas de amor eram feitas mais para a corte Mais para o pessoal nobre Então a nossa correta alternativa qual que é? Alternativa C Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino Lembra que a gente falou que na cantiga de amigo A mulher sempre vai falar Ela vai declamar a falta A tristeza que ela sente pela falta daquele amado Do homem que ela ama e que ela não pode Ela está com saudade Ela está esperando, aguardando ansiosamente aquele reencontro Próximo exercício Mackenzie, 1998 Sobre a poesia trovadoresca em Portugal É incorreto afirmar que Ah, refletir o pensamento da época Marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e valores altamente moralistas Essa está correta Lembra que a gente ainda comentou Teocentrismo, a igreja católica tinha total pronominância nessa época O feudalismo era o que predominava também Os valores eram extremamente moralistas Retratados principalmente nas cantigas de gênero satírico B, representou um claro apelo popular à arte Que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade Essa a gente vai esperar para comentar depois A alternativa C, pode ser dividida em lírica e satírica Essa está corretíssima Enquanto a lírica era subdividida por cantigas de amor e amigo As satíricas eram divididas em cantigas de escárnio e mal dizer Então também a alternativa C está correta D, em boa parte de sua realização teve influência provençal Correta Lembra que ela surgiu lá em Provença, ao sul da França Alternativa E As cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores Expressam um eu lírico feminino Corretíssima também Enquanto as cantigas de amor O eu lírico era masculino Narrando a falta daquela mulher amada Que era uma mulher da corte Uma mulher nobre As cantigas de amigo não Era o eu lírico feminino Tratando, narrando a saudade do amigo Do amado dela Ou seja, a alternativa que está incorreta é a B Representou um claro apelo popular à arte Que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade Na verdade, esse apelo popular à arte Vai vir mais à frente através do classicismo Ainda no trovadorismo, não E por setores mais baixos da sociedade Na verdade, a predominância aqui no trovadorismo Era das classes mais altas O que dizem os nobres O pessoal da nobresia Era aqui que falava que predominava Então a alternativa que está incorreta Dentre essas é a alternativa B Estúdio